Edu, mostra a tecnologia do carro sueco aí, ó Olha só Se você tirar a mão do volante Ó, eu tô mudando, tô comendo a faixa aqui Acendei o painel amarelo aqui, ó E o carro tá meio vibrando, ó Ó, cadê? Mostra lá Come a faixa Peraí, deixa eu também não passar Come a faixa, ó Tá vendo, ó O carro tá vibrando e tá mostrando o amarelo ali, ó Aí voltei, ó Se você não arrumar, o carro começa a pitar Aí ele começa a pitar A mesma coisa se eu tô dirigindo com uma mão só Não pode Dali a pouco ele fica e começa a pitar também É, os suecos são bons, hein Pra fazer carro Os volvos são daqui, né? Os volvos são daqui